Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís, Cake Design, e hoje eu vim ensinar aqui no canal vocês a fazerem brigadeiros coloridos. Se você quer aprender, então continue assistindo o vídeo e vem comigo! Muita gente me pergunta quais tipos de saquinho que eu utilizo. Gente, os saquinhos eles vendem assim, olha, de rolinho. Esse daqui é um saquinho pequeno, pra montar os bolos eu também utilizo desses, só que do maior, tá bom? E vocês comprem em qualquer loja de confeitaria, tem, loja de descartáveis também tem, tá? Então eu coloquei aqui, ó, quase uma xícara de açúcar, tá? Como eu vou fazer três cores, eu vou fazer três saquinhos de açúcar. Então eu coloco aqui, ó, quase uma xícara dentro do saquinho. Tá? E eu vou tingir de laranja, de amarelo e verde. Tô usando esses corantes aqui. Vou colocar aqui uma gotinha, gente. Aí vocês vão de acordo com a tonalidade que vocês querem, né? Eu vou colocar um pouquinho, vou misturar e vou ver. Se eu quiser mais forte, eu coloco mais. É legal, assim, vocês colocarem pouca quantidade, porque se ficar claro, vocês conseguem escurecer. Agora se ficar escuro demais e vocês precisarem de um claro, daí já não dá mais. Aí tem que colocar mais açúcar. E agora é só mexer. Eu tiro, assim, um pouco o ar e mexo. E aí a gente vai mexendo com ele, assim, até misturar tudo, tá? Eu coloquei bastante corante pra chegar nesse tom, tá? Mais ou menos uma, sei lá, uma meia colherzinha de chá. Coloquei um tanto, fui colocando até dar o tom que eu queria. E aí fiz a mesma coisa no laranja e a mesma coisa no verde. Aí, gente, é só passar no docinho. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Fica bem soltinho o açúcar, olha. Fica bem bonito, gente. Olha que lindo essa cor. Fica bem soltinho, ó. E aí é só enrolar o docinho que vocês quiserem, tá? Eu fiz aqui um pouquinho de brigadeiro branco. E é ele que eu vou usar. E aí é o docinho que vocês quiserem. E aí é o docinho. E aí Vamos lá. 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 É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super simples. Pode fazer com qualquer brigadeiro. Pode ser brigadeiro de leite ninho, pode ser brigadeiro branco, brigadeiro de champanhe. O brigadeiro que vocês gostarem, tá bom? E aí vocês podem fazer isso também em diversos doces, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhem com os amigos de vocês e fiquem, ativem o sininho também e fiquem por dentro de tudo que rola por aqui. Um beijo grande, um beijo, tchau, 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 tchau.